E aí, galera do Guitarra pra Todos! Hoje eu vou falar algumas frases de alguns improvisadores pra vocês refletirem e pensarem melhor sobre o improviso. Então aqui vai, ó. Frase número 1, do Eric Clapton. O único planejamento que faço é aproximadamente um minuto antes de tocar. Tento pensar em algo que surta efeito, mas nunca me sento para elaborar um solo nota por nota. Isso é se jogar no abismo, hein? Jeff Beck. Eu não tenho nenhum desejo particular de tocar solo de 10 minutos. Para mim, eles nunca foram válidos. Nunca. Eu os considerei sempre uma maneira fácil de acumular uma atenção no público. Um solo deve criar alguma coisa e não agir como um simples cosmético. Ele deve possuir algum objetivo, levar a melodia a algum lugar. Não estou dizendo que consigo, mas ao menos tento levar a melodia a algum lugar. Ou seja, pensar na nota, pensar no conjunto da obra pra falar de sentimentos reais, né? E não de simplesmente maquiar a coisa. Por isso que ele falou de ser um simples cosmético, né? Albert Lee. Eu costumava praticar escalas, mas hoje penso fundamentalmente em posições. Faço pequenas corridas de uma posição para a outra. Basicamente em torno dos desenhos dos acordes. Consigo passar facilmente de uma posição para a outra. E em uma boa noite a coisa soa bem quente. Também me arrisco. Às vezes tropeço e caio, mas na maioria delas tenho sorte. E por último, Rich Brackmore. E achei isso aqui muito bacana. Essa frase aqui que eu vou terminar o vídeo de hoje com essa frase. E assim ampliar os horizontes de vocês. Rich Brackmore, que era, né? Do... Caramba! Do Deep Purple, né? Se eu não me engano. Ou seja, guitarrista do rock. Ouvir o maior número possível de solos de guitarra é o melhor método para alguém nos primeiros estágios. Mas os solos de saxofone também podem ser úteis. Eles são interessantes por consistirem apenas de notas isoladas. Podendo assim ser repetidos na guitarra. Se você conseguir copiar um solo de saxofone, estará tocando muito bem. Pois o saxofonista comum toca bem melhor do que o guitarrista comum. Então isso daí é para mostrar que a gente tem que ampliar os nossos horizontes. O improviso é se jogar no abismo, sim. É uma composição instantânea. Mas existe muito mais coisa por trás do que simplesmente copiar desenhos, leaks. Ou seja, fazer todos os clichês de rock. Todos os solos, os principais solos do rock. Ou sei lá, de guitarra, enfim. Do blues. Isso não vai te tornar um bom solista. Não vai te tornar um bom improvisador. Isso só vai te dar técnica. Mas técnica não mostra sentimento. O que mostra sentimento é realmente aquilo que vem de dentro para fora. O improviso tem que vir de dentro para fora. Não importa. Foi como eles falaram. Tem dia que rola bem, tem dia que não rola bem. O Albert Lee falou isso. Mas o ponto mais importante é o quê? Pensar em como transmitir a mensagem. E pensar sempre em transmitir com emoção. Transmitir o sentimento através das notas. Esse é o conceito de música. Então, compor na hora é um desafio. Mas vale muito a pena tentar se aventurar no mundo do improviso. Beleza, gente? Esse é o vídeo de hoje. Um abraço e até amanhã.